Olá, eu sou Tobias Polkman, professor da Academia de Regência do Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Nos últimos anos, fui maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e principal regente convidado da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, além de trabalhar muitas vezes com orquestras sociais, principalmente na Ação Social pela Música do Brasil. Estou aqui para compartilhar alguns dos meus conhecimentos com vocês. Hoje, vamos falar de organização e planejamento de trabalho. Uma das habilidades essenciais a todo regente de orquestra é a capacidade de administrar bem o tempo de trabalho com os músicos, de forma que, ao final de um ensaio, de uma semana de trabalho, ou mesmo de uma temporada completa, seja possível identificar um processo com plena realização dos objetivos traçados. Seja como uma orquestra infantil, uma orquestra social de nível intermediário, um grupo de igreja, uma banda, uma orquestra sinfônica profissional, sempre é fundamental ser capaz de administrar o tempo e a motivação dos músicos, ser capaz de planejar um ensaio, organizar a ordem das músicas, de planejar uma semana de trabalho e também de adaptar o plano quando as circunstâncias assim o exigirem. Esse ciclo que se inicia agora busca oferecer a vocês ferramentas efetivas e flexíveis para adaptar a própria realidade de trabalho. Quem de nós nunca passou por aquela difícil situação e o relógio dá o final do ensaio e nós estamos no final do terceiro movimento, faltando ainda o quarto movimento inteiro para tocar e aquele músico levanta a mão assim, maestro, horário. E aquela situação difícil de administrar, por exemplo, de estar no ensaio geral e não ficar pronta uma música que tinha que estar na apresentação no final de semana. Na infeliz tendência humana de responsabilizar terceiros por erros próprios, geralmente culpamos a orquestra pelo trabalho incompleto, pelo trabalho que não foi feito. E assim, deixamos de admitir os nossos próprios erros e identificar as nossas falhas. Eu lamento informar, mas geralmente essa situação acontece pela falta de organização e planejamento do regente e pela total incapacidade de administrar o tempo de trabalho. Eu vou começar por algumas perguntas que todos devem se fazer sempre durante seu aprendizado como regente de orquestra. O que é o planejamento de um regente? E por que ele é tão importante no nosso trabalho? O que se planeja de fato? Seria o regente um administrador? Em caso positivo, o que ele administra? E quando acontece algo totalmente inesperado, algo não dá certo, o total imponderável surge, o que se faz? Quando finalmente entra a questão artística no planejamento? Essas e tantas outras questões ficam mais claras quando refletimos a respeito da natureza da atividade orquestral, quando definimos o que é uma orquestra e quais as variáveis envolvidas nesse processo de trabalho. E também, quando está claro quais são os objetivos que queremos alcançar. Naturalmente, existem inúmeras definições para a atividade orquestral, para o que se faz em uma orquestra, para o que é uma orquestra. Algumas práticas filosóficas, poéticas, mas eu vou utilizar uma aqui que sirva pedagogicamente para o nosso assunto de hoje. Uma orquestra é um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado espaço para ensaiar por um determinado tempo, em uma dinâmica de prática de conjunto musical. Tudo isso com um objetivo comum, que geralmente inclui apresentar ao público um determinado repertório ao final de um ciclo de trabalho. Prestem bem atenção nas palavras destacadas, pois são esses elementos que vamos discutir agora separadamente. Ainda aqui de forma introdutória. Pessoas, espaço, tempo, objetivo e repertório. Eu vou começar pelos objetivos e repertório, que são tópicos frequentemente interligados ou até unificados, já que geralmente o principal objetivo de um ciclo de ensaio de uma orquestra é justamente apresentar um repertório da melhor maneira possível. Mas, claro, existem objetivos secundários, principalmente nas orquestras sociais. Seja no desenvolvimento socioeducativo ou no aprimoramento de habilidades técnicas e artísticas, como articulação, afinação, precisão rítmica, coesão e sonoridade, o repertório sempre é um fator fundamental como meio para se chegar a esses objetivos. E chegamos à próxima variável. Pessoas, o elemento humano. Variável. Quem é a minha orquestra? Quem são as pessoas que se juntam a esse objetivo comum? Qual a sua idade, seu contexto social? Qual a motivação dessas pessoas para estarem na orquestra? São crianças e adolescentes de um projeto social? São jovens estudantes de música buscando aprimoramento para uma futura vida profissional? São amadores de uma orquestra de igreja? Ou são pessoas pagas para estarem? Ou seja, profissionais. É fundamental saber o nível técnico dos músicos, para saber a capacidade de preparo da sua orquestra antes do ensaio. Saber a idade, as motivações, o contexto social, é importante para que o regente saiba a quem ele se dirige na hora de administrar o ensaio. Parece óbvio, mas se peca muito nesse aspecto. Por espaço, entenderemos todos os aspectos referentes à infraestrutura do local de trabalho e suas condições para a prática musical em ensaios ou apresentações. Há espaço para todos no palco ou na sala de ensaio? As pessoas se sentem confortáveis? Lembro que, quanto menos confortável, piora a capacidade de concentração, piora o rendimento. Quais as condições de temperatura? Faz frio? Faz calor? Isso certamente vai afetar a afinação. E a luminosidade? Há luz suficiente para que se possa ler bem as partituras? E as cadeiras, estantes? Há estantes suficientes? Ou três ou quatro pessoas terão que dividir em uma única estante? E a acústica? É boa para se fazer música, para um trabalho orquestral? Os músicos conseguem se ouvir? Ou é extremamente reverberante? Atrapalha a escuta? E os banheiros? Há banheiros suficientes para a enxurrada de pessoas que vão chegar no horário do intervalo? E existe a possibilidade de tomar um cafezinho também no intervalo? Veja só, nesse tópico há uma infinidade de fatores que vão afetar o rendimento nos ensaios e que devem ser tomados em consideração no momento de elaborar o planejamento de ensaio e de um trabalho por completo. E chegamos ao tempo. Se existe um elemento com o qual se tem dificuldades na organização, no trabalho, no planejamento de ensaios, e esse elemento é o tempo. É impressionante como o tempo passa quando estamos ensaiando uma música, não é? Quem de nós já não olhou para o relógio no final de ter passado uma música e se deu conta de que passou muito mais tempo do que imaginava? Aliás, você checa o relógio durante o ensaio? Deveria. Esse tópico traz muitos elementos complexos, é um tópico muito amplo e questões às quais a gente devia estar atento na hora de planejar o trabalho. Por exemplo, há uma apresentação, o resultado a ser apresentado? Há o prazo para isso? Quantas horas de ensaio temos para a próxima apresentação? Quanto dura, quantos minutos dura cada música e quanto dura o programa completo? Temos tempo no ensaio geral para tocar o programa todo do início ao fim? É um tópico realmente amplo, com várias questões, há inclusive técnicas desenvolvidas para a administração do tempo no ensaio. E isso é um assunto para um outro vídeo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a essência da técnica da regência é antecipar mentalmente os eventos musicais e indicá-los gestualmente. Essa antecipação é um exercício intelectual baseado em um estudo profundo anterior da partitura, que pressupõe pouco improviso e muita consciência do que se quer ouvir. Ou seja, é algo preparado. Inclusive, preparação é como a gente denomina o gesto introdutório inicial para a entrada dos músculos da orquestra. Portanto, preparar, antecipar, organizar e planejar são ações fundamentais ao exercício da regência. Nos próximos vídeos, falarei sobre cada um dos pontos isoladamente e poderemos refletir especificamente sobre possíveis realidades que cada um vai encontrar. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti